Nossa, essa academia hoje tava impossível. Só a gente dizem que eu sou fã. Tava a seleção feminina de vôlei treinando aí. E eu sou super fã das meninas, elas estavam treinando. E tava a Isadora Pompeio, que é uma cantora maravilhosa. Ai, saí elogiando todo mundo na academia hoje. Porque eu sou dessa. Que que é isso? Muito obrigada. Biscoito frito pra mamãe. Aqui, Verinha, fez os biscoitos da vovó Zilu. Aqui. Joaquim, você também fez o biscoito, foi? E aí, como é que tá esse biscoito? É bom? Muito bom, né? Juju! Tá comendo já! Olha lá, olha lá. Vê se eu dou conta nisso. É bom, né? Biscoitinho frito. Ô, esse daqui não é o meu, não? Não vai sobrar nenhum pra mim, né? Ai, meu Deus, essa vovó mima demais, essas crianças. Ai, ai, ai. Joaquim, Joaquim. Vou pegar. Obrigada, meu amor. Ó, o biscoito tá fazendo sucesso. Esse aqui é do Joaquim, da Júlia. Ó. Deixa eu ver. Ó. Ó, né, Júlia? Ó o da Júlia. Quem gostou de biscoito frito? Olha aqui. Eu, eu, eu. Eu também. Eu. Eu. Eu também. Com o pedaço. Ai, que delícia. Você comou o meu? Não. Ó. Fiz sucesso com o biscoito, gente. Ó. Eu tô comendo. Ah, olha a Júlia comendo biscoito. Que linda. Joaquim. Joaquim não quer me dar nenhum. E aí, eu tô comendo biscoito. E aí, eu tô comendo biscoito. E aí, eu tô comendo biscoito. Obrigado.